Oração da manhã e para todo dia 17 de julho de 2023, segunda-feira, oração de Santo Expedito para suas causas urgentes, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família, iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos, e agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração. Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor, que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas, com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa. Nossa frase do dia é, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais, de André Luiz. A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida, irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade. Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração, oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz. Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos. Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo. A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça. Oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Expedito Para causas justas e urgentes, Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia, fortes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade. Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande santo por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração, e espero o perdão de sua infinita misericórdia pela intercessão da Virgem Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão pela graça que imploro, vos prometo divulgar esta oração a todos os necessitados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, Salve, A vós Bradamos, Os degredados filhos de Eva, A vós suspiramos, Gemendo e chorando neste vale de lágrimas, Eia pois advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, E depois deste desterro nos mostrais Jesus, Bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, Ó piedosa, Ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Mantra de segunda-feira, Eu sou grata por este novo começo, E por todas as oportunidades que ele traz, Assim seja. Mantra do mês de julho, O mês de julho me faz plena de saúde, Oportunidades e vitórias, Em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos, Assim é, E assim será. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, E meus caminhos serão maravilhosos em 2023, E para sempre. Assim seja. Amém. Benção das causas urgentes, Senhor Deus, Te apresentamos aqui todas as causas urgentes das irmãs e irmãos que oram conosco, Sabemos que o céu e a terra passarão, Mas tua palavra não passará, Assim, peço que vosso verbo se manifeste em nosso favor, Atendendo as graças que tanto necessitamos, Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.